Ao vivo aqui do Jornal da Cidade, da Vila Olímpica, aqui na Vila Bancari, onde um Fiat Uno, que a princípio pertenceria à Prefeitura de Campo Largo, foi jogado por vândalos aí dentro da piscina. Esse carro aí a princípio estava estacionado ali, onde guardas municipais verificam em busca de pistas dos autores desse ato de vandalismo. Segundo a administração da Vila Olímpica, tinha câmeras de segurança que faziam monitoramento aqui da área, mas elas foram danificadas, a câmera ficava...